Recado do Tela, espectador, vem comigo aqui! DDD 33 99 11 14 43, esse é o contato. Você manda sua mensagem e aparece ali no telão. Pra quê? Pra interagir. Pra você que é mal-humorado, é pra interagir, é pra dar uma quebra no seu noticiário, né? Só de catástrofe. E a gente brincar um pouco. A vida é assim. Alma cansada, alma mal-amada, manda mensagem. Vamos sorrir, vamos ver. Aqui, toma um abraço aqui. Hoje não estou muito bom pra abraçar, não, hein, Lamoni? Você também me deu um soco no braço aqui, que eu vou te contar um negócio, hein? Você está doido? Bota! Ah, ele aí! E você não manda não pra você ver, Dani! Boa tarde, telespectadores da TV Leste. Tudo bem com vocês? Mais uma vez, venho a público, ó! Venho a público para mandar minhas felicitações a mais um colega de trabalho. Hoje, em questão, meus parabéns. São direcionados ao super cinegrafista Hector Nascimento. Que há décadas, bota décadas nisso, abrilhanta nossos telespectadores com imagem de encher os olhos. Parabéns, querido amigo! Que seus sonhos e propósitos se realizem. Continue a ser, sempre a ser, essa pessoa boa, educada, trabalhadora e animada que é. O Hector é animado? O Hector é animado? Animado o quê? Ó, Hector, eu vou ler de novo isso aqui. Não sei o quê, não sei o quê. E seus sonhos, lá, lá, lá. Continue sempre a ser, essa pessoa boa, educada, trabalhadora e animada que é. Ele é mesmo, ele é animado. Hã? O doutor é? Esses são os meus votos de felicidade. Muita saúde, paz, abraço. Dani, um beijo para ele e para... Ó, a Dani meteu o inglês aqui. Happy birthday! Ó o doutor. Essa foto é produzida? Aí sim, hein? Ó o doutor, opa, investindo. Esse é fera, né? Próxima, já foi? Boa tarde, fala amigo, que você nota mil? Isso é indiscutível. Agora, pensa num cara especial. Tá aí, o Wesley, mais conhecido como Miguel Brás. Um ser humano diferenciado. Parabéns pelo ótimo trabalho a todos do BG, do Sistema Leste de Comunicação, que desde 1958, vem formando com qualidade, Valadares, Minas, Brasil e agora o mundo. Manda um abraço para minha esposa, Miss Elaine, e para meu bebê, Benício, de seis meses, que já é telespectador assíduo do BG. Meu nome é Arlan, somos do bairro Castanheira e GV. Aí o Miguelito junto com ele lá, ó. Tamo junto, Arlan! Alô, Miguel! Eu vi o Miguel ontem lá no bairro de Lourdes. É. Parou a baixa no meio da rua, me chamou até ele. Aí fui correndo, né? Até larguei a xícara de café com leite, cheguei lá e ele falou assim, beleza? Falei, ah, não, Miguel. Já vi o seu hoje, Miguel. Próxima esse Miguel é fenômeno. Boa tarde, Nico. Sou a Claudineia, do bairro Santa Rita. Quero mandar um abraço muito especial para essas duas mulheres, Rose e Antonieta, minha madrinha. Elas fizeram uma surpresa maravilhosa para mim. Amo muito. Nico, você anota. Meu Deus, o que é aquilo ali que eu sou? Sem o quê aí? Trilhões, quartilhões, bilhões, não sei o quê, não sei o quê. Ah, pai, eu só sei contar até aqui, ó. Cem milhões, né? Bilhões. Eu só sei contar até aqui, né? Ah, o Felipe conta até quartilhões, quartzilhões, não sei o quê. É um menino que vai ficar muito rico, né? Para aprender a contar esse tanto de coisa. A minha professora já podia ter me ensinado a contar só até mil, mano. Eu prendi o resto lá, mas não precisava, não. Próxima! Boa tarde, Nico. Tudo bem? Tudo jóia? Eu sou Antônio Freitas, do Teoflotone, o centro. Assiste seu programa todos os dias. Você e sua equipe são nota mil. Manda um abraço para minha esposa, Laura, e minhas filhas, Renata e Camila. Abraço. Antônio Freitas. Alô, Antônio! Viva Teoflotone, Antônio! Próxima! Oi, Nico, sou a Márcia, do Jardim do Trevo, GV, ligadinha no seu programa. Você anota mil. Márcia Queiroz. Tamo junto, Márcia. Cadê o cafezinho, Márcia? Próxima! Boa tarde. Adoro o seu programa. Um abraço. Sou a Joyce. Então, Flotone, Joyce, beijo para você. Próxima! Ei, Nico, boa tarde. Eu e meu esposo estamos assistindo você. Marta e Horácio, do Veneza 2 e Patinga. Pensa numa audiência bruta no Vale do Aço. Ô, Marta, um beijo para o Horácio aí e para você também. Boa tarde, meu amigo Nico. Aqui é o Celinho de Teoflotone, bairro Bela Vista. Está chovendo aí? Rapaz, e como choveu essa madrugada? Noite barra madrugada, né? Nosso Deus, o tempo todo, né? É, está chovendo, rapaz. Aqui está bom. Chovendo bem. Um abraço. Esposa Vanessa está de folga hoje. Filho Bernardo e um grande amigo Vieira, da Polícia Militar. É nós, Nico. Celinho, estamos juntos. Valeu, Celinho. É nós. É, deixa eu mandar um abraço aqui para o Pedro. Pedro Cacau. É, está lá. Firme e forte lá na TV. Em Foco dos Vales, né? Em Foco dos Vales. Mandou lá uma menção honrosa de homenagem a esse apresentador. Concedendo mais uma vez o troféu, gente que faz. Obrigado, viu, Pedro? Beijo no seu coração. Estaremos juntos aí em março, recebendo essa premiação. Se Deus quiser, toda honra, toda glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. E eu compartilho todas as premiações que eu recebo com essa equipe maravilhosa. É, porque eu não faço nada sozinho aqui, né? Eu aprendo com vocês.